Depois de exposições sobre o trabalho dos cartunistas Angeli e Laerte, o Itaú Cultural fecha a trilogia Los Três Amigos com a ocupação Glauco Vilas Boas. Criador de personagens como Geraldão, Dona Marta e o casal Neuras, o cartunista foi morto em 2010, aos 53 anos. A ocupação Glauco meio que fecha um ciclo de ocupações. Começou com o Angeli, teve a minha e agora a do Glauco. Então, eu estou nos vendo representados aqui nas ocupações do Itaú Cultural. Está muito linda, está muito linda. Eu vi muito por alto ainda, mas estou achando demais. Los Três Amigos foi para cada um de nós do grupo. Era, naquela época, quase que uma outra produção. Era, em muitos aspectos, melhor do que a gente fazia sozinha. E era fascinante ver ele criar. Era muito fácil. Ele criava com muita facilidade, sabe? Ele era um cara que acordava às 11h30, meio-dia, e gostava de trabalhar à noite. Ele trabalhava até às 4h, 4h30 da manhã. O que acontece nessas revistas que é muito importante no trabalho do Glauco? Foi nessas revistas que o Glauco fez as histórias longas dos personagens dele. É tão absurdo, mas o Glauco virou um sacerdote. Ou seja, quem conhecia o Glauco e a vida dele podia esperar qualquer coisa. Mas qualquer coisa dele, agora que ele virasse um sacerdote, até ele se surpreendeu. O Glauco fez uma passagem para o mundo da espiritualidade muito fecunda e muito profunda também. E isso tinha que se refletir no trabalho dele necessariamente. E nessa segunda fase dele também veio outros personagens, né? Que são os personagens mais, uma linha já mais espiritualista, né? Assim, vamos dizer. Que é os ETs, o cacique de Araguá. Ele fez os Nojinsky. Na exposição a gente vê vários nichos aí do Glauco, né? E foi tudo organizado aí cuidadosamente por você. Como é que foi isso? Quando ele morreu, aí eu tive que preservar os originais dele, né? Então eu fui começando a trabalhar nisso, fui juntando todos os originais que eu ia encontrando, todas as gavetinhas, todas as pastinhas e tal. E fui fazendo várias pastas daquelas de plástico, assim. E fui colocando todos que eu encontrava dentro como uma maneira de preservar, entendeu? Agora eu estou olhando essa parte que está ligada à doutrina do Santo Daime. Estou escutando aqui o trabalho que está sendo realizado. Ah, eu achei muito interativa essa questão de você poder, de duas formas, né? Reproduzir a obra e o audiovisual também, que está muito legal. Existe gente que faz humor, a gente que faz desenho de humor, a gente que faz texto de humor. O Glauco não tem esse problema. O Glauco era o humor. Em pessoa. Em pessoa e em estado puro. O Glauco é o humor.